Vou dar um rolê com o Tchelão Domingão Quase 4 horas da tarde Um dia ensolarado Quente Vai nada de boa, vai tudo pelado Eu e Marcelo somos amigos há muito tempo Quando eu mudei aqui no bairro onde eu moro Eu tinha 13 anos Em 82 82 Pra 2015 Só 30 A tenda aí tá cheio né Tá cheio pra caramba Então como eu tava falando né 82 pra 2015 São 33 anos 33 Mais 13 É, a minha dá 46 33 anos hein Marcelo Ó a vida Olha esse é dois Eu não sou falador que não sei não Olha aquele lugar bonito também Dá uma olhada Nossa Olha esse aqui É 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 Vamos lá. Nossa, olha que lugar lindo. Além do horizonte. 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 Olha esse ator. Tchelão aí. Meu amigo ainda tem 30 anos. 30 anos de amizade. Tem muito mais que isso. Aí eu e ele. Nós estamos combinando. Lá para Pernambuco. É difícil de ir. Mas não tem nem mais. Quem sabe. Nós estamos indo para Pernambuco. Que é a terradeira lá. Mas não passa aí por Alagoas. Aí nós vai conversando aí. Quem sabe o dia da cena. Coração Macaduco. Vamos juntos aí. Bem de repente. Vamos lá. Parece uma mancha no asfalto né. É. Ainda bem que está devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você não vem comigo. Tudo isso vai ficar. Um horizonte. Esperando por nós dois. Olha aqui ó. Será muito chato. Então vamos voltar. Vamos a outro lugar. Diga. Não quer desligar ela? Ah! Conseguiu desengatar? Não fiu com ela? Machuceu? Não. Não sei bo têm. Muito lindo. Deve estar bravo. Vamos lá. Vamos lá. Eu fui parar e piorou. Você viu o cara retardado? Eu fui parar e piorou. Vamos lá no EPM ver se está aberto? Vamos lá. Você tem que dar uma ajustada no cabo no frio da frente. Acho que na hora que caiu, deve ter dado uma esticadinha. Começou cedo. Vamos lá. Vamos lá. Tua mãe mudou, Marcelo? Está alugando? Está alugando? Está alugando. Vai entrar na cidade já esfria, né? Se deu uma esfriadinha ali perto da baixada do pedágio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.